Se o seu celular estiver lento, eu vou te mostrar como deixar ele mais rápido em menos de 10 segundos. É só você ir no teclado do seu celular e digitar asterisco, jogo da velha, 9900, jogo da velha. Aí você vem nessa segunda opção. Clique em OK. Depois que você fizer isso, ele vai deletar todos os arquivos que seu celular não usa mais. E assim ele vai ficar mais rápido.